Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém.